Tomate confitado, no popular, mergulhado no azeite, gente, uma delícia! Você vai amassar a receita, esse aqui é com queijo Minas, mas você tem variedade de coisas que você pode comer com esse tomate, com ervas, com alecrim, com manjericão. Tá gostando? Já entra, se inscreve no canal, deixa o seu like, compartilhe nas suas redes sociais e sem muita enrolação, porque a gente não gosta de enrolação, bora pra receita! Bom, meninos e meninas, pra nossa receita espetacular, gourmet, deliciosa, prática e simples, nós vamos precisar, né, de tomate cereja. É esses tomates pequenininhos que vêm nessas caixinhas assim, ó, elas já vêm separadinhas, você vai lavar e vai dar uma leve secadinha, tá? E vai cortar os tomates ao meio, tá bom? O nosso tomate confit, confitado, tá? Fique aí até o final, que eu vou dizer pra você, como você vai poder usar esse tomate. De repente você chegou aqui agora, nesse canal, bem-vindo, bem-vinda! Essa receita aqui é de tomate confitado, tá? Confesso pra vocês que é a primeira vez que eu vou fazer, tá? E vou experimentar junto com vocês aí. E se você já é inscrito aqui no canal, ou se não é inscrito, seja inscrito, você vai gostar da nossa comunidade. Me diz aí nos comentários se você já fez esse tomate, e se realmente é bom, como todo mundo diz, tá bom? Eu vou acabar de picar aqui e a gente já volta. Bom, pessoal, picamos o tomate, agora nós vamos colocar ele, eu vou fazer nessa forminha bem pequenininha aqui, ó, porque é pouquinho, tá? E eu vou mostrar pra vocês também como vocês vão fazer, porque eu não vou fazer no forno, tá bom? Eu vou explicar pra você por que eu não vou fazer no forno. Olha, eu vou arrumar tudinho assim, tá bom? Bem arrumadinho, de cabeça pra cima, da bandinha, né, no caso, pra cima. Eu vou colocar tudo aqui e a gente já volta, tá bom? Bom, pessoal, ó, já arrumei bonitinho, que cor linda, maravilhosa. Aí, ó, eu vou colocar aqui esse galho de manjericão, tá bom? Ó, você pode colocar outras ervas que você quiser, tá? Deixa eu cortar esse galhinho aqui, ó, manjericão. Vou dar uma espalhada aqui. Vou colocar também alecrim, tá? Ó, um galhinho de alecrim, vou colocar inteiro. Ó, manjericão já tem bastante. Agora, eu vou descascar esses alhos, tá? Quanto mais alho, melhor, tá? Você pode simplesmente amassar. Tem gente que coloca com casca e tudo. Eu vou picar, tá bom, pessoal? Eu vou picar o alho aqui dentro, porque aí o sabor vai sair muito mais, tá bom? Eu vou acabar aqui e a gente já volta. Aí, pessoal, ó, eu vou picar dessa forma, ó. Porque na hora que eu vou aqui for comer, né, não ficar aquele pedação de alho, tá bom? E poder espalhar bem o aroma do alho no azeite, porque eu amo alho, pessoal. Amo. Amo alho. Então, ó, eu piquei aqui mais ou menos uns 4 dentes de alho bem grande, tá? Aí fica a seu critério. Vou colocar aqui, ó, uma colher de mel, tá? Você pode colocar melaço, o que você tiver aí. Eu vou colocar uma colher de mel, tá? Porque o tomate, ele é ácido, né? Então o mel vai dar aquela quebrada na acidez do tomate, tá? Eu tô aqui cheio de chiquê. Ó, um copo de 200 ml de azeite, tá bom? Eu vou ver aqui se eu preciso colocar mais, tá? Eu não vou colocar muito azeite, porque o tomate tem água, né? Então ele vai sair a água dele, né? Então, e vai aumentar, lógico, o líquido. Então eu acho que eu não vou colocar mais não, tá, pessoal? Ó, 200 ml, tá bom? Eu acho que já é o suficiente. Gente, vou colocar também uma pitada de pimenta preta, tá? Moída, ó. Uma pimentinha. E vou colocar sal. Ó, pessoal, vou colocar o sal rosa. Eu já mostrei pra vocês aqui, deixa eu mostrar. Esse vidrinho aqui, ó. Eu dou bastante dicas, pessoal, lá no meu Instagram, tá? Sempre que eu posto, eu posto algumas coisas lá bem legais. Isso aqui é um meio também da gente poder reciclar. Isso aqui é um vidrinho de... Leite de coco, tá bom? Ó, vou botar sal. Aí o sal é a gosto, tá? Eu vou colocar... Não vou colocar muito, porque o sal, se tiver ruim, a gente coloca mais, né? Na hora. Melhor menos do que mais. Agora, vou mostrar pra vocês como é que eu vou cozinhar isso aqui. Vamos lá. Bom, meninos e meninas. O meu tomate confitado, eu estou fazendo em banho-maria. Por quê? O meu forno, ele, o mínimo dele é 180 graus. E o tomate confitado, ele tem que cozinhar até no máximo a 100 graus. Tá bom? Então, como é que você vai saber que o tomate tá bom? Eu tenho um termômetro aqui. Vamos ver quantos graus tá aqui a água, ó. Não sei se tá dando pra vocês verem aí, ó. 60. 70. Ó. 80 graus. Tá? Esse aqui vai até 85. Mas, com certeza, ele está quase 100. Por quê? Ele está um pouco bem baixinho pra chegar a essa temperatura, tá bom, pessoal? Então, se você não tem um forno tão baixinho como o meu que não é, você pode fazer assim também. Como você vai saber que está bom? Olha só. Você pega o garfo e dá uma espetadinha assim, ó. Se já estiver macio, ele já está bom. Mas é no mínimo 40 minutos, tá, pessoal? No fogo baixinho. Tá bom? Tá bom? Ó. Daqui a pouquinho já está pronto, tá? É isso aí. Olha que coisa linda. E o azeite vai pegando o aroma. Tá perfeito. Tá bom? Então, a gente já volta pra mostrar o resultado. Bom, pessoal, esse aqui é o resultado, tá? Olha que coisa mais linda. Nós agora vamos colocar num lugar, né? Vou botar aqui nesse potinho. Porque a gente tem que bater aquela foto, né? Eu vou colocar aqui, ó. Gente, lembra que eu falei pra vocês que ele solta realmente água? Ele solta realmente um pouquinho do líquido, né? E eu vou dizer pra você, quando você acabar de comer o tomate, aí você vai fazer algumas coisas com o azeite que eu vou te dizer. Tá bom? Eu vou terminar aqui e a gente já volta, tá? Bom, pessoal, eu vou colocar, olha, um queijinho Minas, tá? Ó. Nossa, que coisa linda. Hummm. Um alho. Ó. Gente, que perfeito. Olha, que perfeito. Vamos experimentar essa gostosura agora. Vamos lá. Bom, pessoal, chegou aquela hora maravilhosa da gente experimentar. Vamos lá, hein? É a primeira vez que eu vou comer também esse tomate confitado, tá bom? Você pode estar comendo ele com torradinha. Você pode fazer uma macarronada e fazer e colocar esse tomate confitado com azeite. Lembrando, gente, que não faça com óleo, faça com azeite, tá bom? Que é uma gordura mais saudável. E também, pra conhecimento de vocês, o confitado já existe há muitos e muitos anos em todo o mundo. É aquele famoso, sabe quando nossos antepassados, minha avó fazia torresmo e colocava dentro da gordura do porco? Isso é confitar. Isso é colocar, é mergulhar. Ou a carne, carne de pato, tomate, pode fazer com legumes também. Fica uma maravilha. Bom, vamos lá, hein? Vamos lá. Queijinho Minas, mais saudável. Ó. Tcharam, hein? Ó. Gente, olha que bonitinho que fica. Vamos lá. Pessoal, é a primeira vez que eu estou comendo. Tá perfeito. O azeite tem um aroma. Hum. 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 Arrasou. Pode fazer. Se você não vai se arrepender, eu tenho certeza. Pessoal, essa foi a receita de hoje. Eu espero que você tenha gostado, tá bom? Não saia desse canal sem se inscrever, sem deixar aquele like, sem compartilhar nas suas redes sociais. E assim que a gente puder, a gente vai voltar com essa técnica, mas fazendo legumes, tá bom? Existe toda uma técnica, tá? E nós vamos agora para o nosso momento sabedoria. O nosso momento sabedoria está escrito em Lucas capítulo 1, versículo 37, que diz assim. Porque para Deus não há impossíveis. Não há impossíveis. Deus é maior do que tudo que você está vivendo. Deus é maior. Coloca isso na sua cabeça. Tem aquele pensamento positivo que Deus vai te abençoar aonde quer que você esteja. Deus vai honrar a sua fé. Não há impossíveis diante da doença, diante do desemprego, diante da dificuldade. Não há impossíveis para Deus. E eu peço a Deus que abençoe você, a sua casa e a sua família. Tchau!